Sejam bem-vindos ao DECCAST, o podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores e hoje recebemos um convidado que, mais do que um médico, é estrategista do alto rendimento. Ele conhece a fundo os desafios de atletas de elite e combina seu conhecimento em medicina esportiva com uma visão sobre nutrição e performance. Fundador da Clínica O3 e mentor de futuros profissionais da saúde, seu impacto ultrapassa o consultório, inspirando não apenas seus pacientes, mas também colegas de profissão a elevar o nível da prática esportiva e do cuidado com o corpo. O episódio de hoje está repleto de insights para quem busca o alto rendimento. Pela terceira vez, já pode pedir música aqui no DECCAST, Dr. Joaquim Menezes e Dr. Joca, é o atual médico dos campeões do TCB, hein? É isso, hein? Brabíssimo. Muito obrigado pelo convite, meus amigos, né? Mais uma, né? Estamos aqui. Amigos, sócios. Sócios e laricas fitness ali, ó. Já começou falando dos patrocinadores, já. A gente vai pedir para a galera se inscrever no canal, aquele protocolo. Faz da boa hoje, Joca, você já é quase host aqui. Olha ali. Pede para a galera se inscrever, sininho, todo o concurso. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, viu? E curtam que isso aqui faz muita diferença para nós, tá bom? Sensacional. É isso aí no Spotify, cinco estrelas. Esqueci do Spotify, esqueci. Você é o milagre. Você é o milagre. Muito bom. Vamos já agradecer então os nossos... Agradece aí, Rafinha. Apoiadores. Vamos, deixa eu te fazer um breve comentário aqui. Por favor. Estou assistindo o vídeo do YouTube lá do canal do Henrique. Ele soltou, a doutora aparece lá, né? Incentivando. O doutor é muito... É sempre na estica, né, cara? E aí, eu penso, né? Será que ele vai vir só para o podcast, para chegar, né? Não, cara. O dia a dia dele é assim mesmo. Ele é assim, né? É o jeitão dele na vida. Não é todo médico, né? Ele está sempre assim, né? O doutor deve acordar assim, com o cabelo arrumadinho. Cabelo já... Eu estou imaginando. Isso aqui dá um trabalho no amigo. Esse cabelo... Eu vi que a galera estava te perguntando onde foi o implante. Implante. Minha mãe. Maravilhoso. E patrocinadores... Vou começar pela O Brave, hoje, com essa placa bonita atrás de mim aqui, com a logomarca dos caras. Seguinte. Antiodor. Casual. Para treinar. E para sair também. Tem coleção que complementa tudo, masculino e feminino. Feminino também é coleção feminina inovando. Brave, de equipamentos. Deve ter algum cupom na sua tela que vai te levar direto para o site aí da Brave também. Nossa parceira vai estar com a gente aí no Hyrox 03. Bicho, vai pegar. Se você ainda não fez sua inscrição também, é em 14 e 15 de dezembro. A corrida fitness que está conquistando o mundo agora aqui no Brasil também. Bastante dúvida aí, pessoal. Pode mandar direto aí para a gente também no Instagram. Tem Hyrox 03. Sanderline 03. Pode mandar direto. Para tirar suas dúvidas lá. E aproveita para escrever que vai ser muito legal. Uma baita experiência. Ainda falando de patrocinador, Gui. Camiseta linda, hein? E aí. Olá. Não é só o Brave, tá? Aqui, ó. Rocket também. Está sempre presente. Nossa nova roupinha aí do Whey Protein. Claricas Fitness que está ao lado também. Sempre adoçando nossos dias. A nossa vida. E a nossa vida. E... Anymore? Acho que é isso aí, né? Deck 03, né? E o próprio Deck 03. A gente não faz um... Que é onde tudo acontece. Um boom market no Deck 03. Onde tudo acontece. Onde tudo acontece. Tudo, tudo. É a casa de todas as casas. Ó, o Brave vai estar onde? Deck 03. Laricas tem aonde? Deck 03. Rocket tem aonde? Deck 03. É o nosso patrocinador master, então. Casa mãe. Vamos começar? Vamos começar. Doutor, assunto polêmico, né? Opa! Sempre gera polêmica. É, quando a gente fala em reposição hormonal, é sempre... A pergunta, acho que inicial tem que ser essa. Quem precisa de reposição hormonal? Voltada para performance, libido? Como que a gente consegue identificar? Eu preciso? Como é que a gente identifica isso? É muito particular, né? De cada indivíduo, né? A necessidade. Se a gente for seguir literatura, no sentido mais amplo da palavra aí, em relação à literatura médica, são poucas pessoas que realmente precisam, né? Mas como a gente mexe com a medicina um pouco mais moderna, é uma medicina que visa longevidade e visa desempenho, né? Eu trabalho muito os sintomas de pacientes, sabia? O paciente chega com sintomas de baixa hormonal, né? De alguma deficiência hormonal, seja mulher, seja homem, né? Alguns sintomas, doutor? Dos homens. Quais são os principais sintomas? Cansaço crônico, insônia recorrente, diminuição da performance mental e sexual. Eu gosto de brincar muito com homens, né? Nada contra, tá, gente? Com homens que o homem, quando tem baixa testosterona, ele começa a ter sintomas femininos. Olha só. Fica mais inseguro, mais ansioso. Às vezes mais volátil, em relação ao seu humor, né? Praticamente não há TPM. Eu brinco assim, o cara, meu Deus, eu tô com baixa testosterona. Agora, se o homem fica parecendo uma mulher com baixa testosterona, a mulher fica parecendo o quê? Com baixa testosterona. Mais mulher ainda, né? Fica mais mulher ainda. Muito mulher. Oi, você já teve TPM, Gui? Será que eu tô de TPM? Fala aí, quanto acontece? Mais ou menos. Eu tô bravo. Você não tá com todos os sintomas? Eu tô bravíssimo. Fala a verdade. Alguns sintomas, de repente, dele não é só baixa testosterona, né? Gente, não vão brigar comigo por causa disso, né? Pelo menos. Mas os sintomas são muito individuais, né? Porque se a pessoa, por exemplo, ela tá com cansaço, mas não tá com baixa libido, tá com baixa libido, tem que fazer essa relação, né? O profissional precisa... A doença crônica, às vezes, pode ser baixa hormonal, né? Tem vários sintomas. Eu acho que é muito personalizado. Cada indivíduo, cada paciente. E quando a gente fala de atleta, existe um perfil de atleta que você... Porque a gente consegue, durante a consulta, né? Você como médico, atendendo alguns atletas. Todo atleta precisa fazer reposição? Então, atendo a isso aí, porque isso hoje a gente vê muito no Instagram, né? O bodybuilding tá viralizado ao uso indiscriminado de hormônio, né? Piada pra todo lado, o cara com um bujãozinho, com uma seringa, não sei o quê, e a zoeira. Hoje é assim, ah, o ciclo, não sei o quê. E nos esportes de alta performance, onde não se admite doping, né? Ninguém fala, é... Assunto proibido. É um assunto proibido, ninguém toma nada, todo mundo é limpo. Exato. E é essa loucura, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem também, sobre falar isso nesse episódio aqui. Mas a puxa tá contigo. Exato, depende de qual atleta, né? Exatamente. O Gui pontuou muito bem, né? Depende, né? De qual atleta, aquele que pode, né? Que faz de forma amadora. Na verdade, teoricamente, nem ele poderia, né? Mas no bodybuilder é liberado o uso de esteroide anabolizante mesmo, por causa da performance, né? Mas a gente sabe que hoje tem campeonato de naturais, entre aspas, né? Pessoas que não fazem reposição hormonal. E quando a gente fala de doping, né? Teoricamente, o atleta olímpico, o atleta que vai disputar a competição, enfim, ele não usa nenhum esteroide anabolizante durante aquele período que ele está correndo risco de doping, né? Ele é testado, né? Exato. Ele é testado, ele pode ser testado. O atleta olímpico, ele pode ser testado a qualquer momento, né? Por isso que vários caem também, né? Exato. Então, assim... Mas, assim, gente, a maioria, né, ou usa, ou já usou algum dia alguma coisa, fez algum tipo de reposição, né? Isso foge um pouco do controle nosso médico, né? Como que eu faço lá no consultório só para tirar essa dúvida mesmo? E se o atleta pode fazer reposição hormonal? Ele tem doping? Não. Então, beleza, ele pode. Ele pode usar um tipo de hormônio para melhorar a recuperação dele, para melhorar o volume muscular, para aumentar a força. Enfim. Ah, esse atleta tem doping. Então, esse não pode. É difícil até fazer estratégias, dependendo do ciclo, né? Se ele é olímpico ou não, ou se é um atleta de crossfit, às vezes, né? E é menos rigoroso ainda o doping. Né? Então, assim, a gente fica meio, né? Com um acerto até em segurança de usar nesse atleta. O que eu prefiro? Eu não faço. Quando tem doping, eu... É o seu nome que está em jogo, né? Lógico. Eu que sou o responsável. Mas tem como manipular formas desse atleta não ser pego? Porque muito se fala assim, ah, não é possível que o pulando não usa. Aí alguém fala, ah, mas é o médico que é bom. Ele usa com certeza. O médico... Não, e olhando muito para o cenário mundial mesmo, né? É. Você fala, pô, o running não usa nada. Tem pessoas que fica difícil mesmo, né? A gente não pode julgar, porque é claro que tem muita gente que não usa e parece que usa. Mas existem formas de manipular isso, de realmente o atleta ele estar usando, mas se ele for testado, ele não ser pego no doping? Não ser. Existem as meia-vidas das drogas, né? Dos hormônios, que elas demoram algum tempo para sair totalmente ou da corrente sanguínea ou pela urina do atleta em si. Então tem como sim manipular. Só que tem uma coisa que não dá para manipular, a curácia do exame. Por exemplo, naquele ano estão testando um exame que pega oxandrolona a 24 horas, né? Ou a 3 meses antes, ou a 6 meses antes. Então ficou alguma marca lá que vai saber que aquele atleta pegou. Tem alguns medicamentos que pode até 2, 3 anos no organismo, né? Exato. Dependendo aí da... Por isso que o médico tem que ser muito bom. Perfeito. Vamos dar um exemplo de um hormônio bem conhecido que fica muito tempo, né? No doping é a nandrolona, né? A deca do Urabolin, que pode ficar até 18 meses que você pega no doping. E quantos por cento, você tem essa média, de que o uso de anabolizante beneficia o atleta? Assim, ah, se você pegar uma atleta muito bom que está usando e um atleta muito bom também que não está usando, os dois com níveis muito parecidos de performance. O quanto o que está usando por cento a mais tem vantagem? De todas as modalidades ou alguma específica? Vamos pensar no crossfit. No crossfit, perfeito. Ó, o que eu analiso aí já há alguns anos mexendo com, né? Tratando performance no crossfit, acompanhando. Eu vejo que até um ponto, né? Até um ponto, chegou aqui, né? Vai ser benéfico. A partir desse ponto, não faz tanta diferença mais. Sinceramente, não faz. Hoje, a campeã brasileira de 2023 não usou nenhum tipo de anabolizante, tá? Que é a sua paciente, né? Tem aqui a Fernanda Dotto. Emília Andrade e Henrique Moreira também estavam limpos no TCB. Então, isso é muito importante falar para você que acha que tem que tomar anabolizante para performar no crossfit. Isso é uma das grandes mentiras que eu vou contar para você, tá? O que você precisa é de estratégia alimentar, estratégia médica, suplementar bem feito e ter maturidade no esporte. Porque crossfit é tempo, não adianta. As pessoas acham que tomar alguma coisa vai elevar a performance dele a tal ponto que ele vai chegar no nível de pessoas assim, não vai. E talvez o maior benefício seria mais relacionado à recuperação, né? Sim. Mas é impressionante a capacidade de recuperação quando você chega num nível que realmente não faz diferença. Não faz, né? Às vezes você vai repor num atleta de alta performance assim, você pergunta para ele, sentiu alguma coisa? Não, não senti nada. Aí você fala, ah, então, tira isso que está indo aí. Não está fazendo diferença nenhuma. Às vezes o próprio nível de testosterona do cara está muito bom, né? Faz um exdame lá, o cara está batendo. E às vezes a reposição só vai atrapalhar em vez de ajudar. Você vai quebrar o ciclo brasal dele, né? Que é um exemplo clássico do crossfit. Mulher ou homem que toma um monte de negócio, cai lá na minha mão, eu tenho que tirar. Mas você vai tirar, doutor? Você vai perder peso. É, justamente. Não te contaram uma coisa, né? Que crossfit é inimigo de volume. Força não é igual a volume. Eu tenho um atleta que é campeã brasileira, que pesa apenas 60 quilos e tem 95 quilos de snatch. Força é igual a volume? Não. Então não é. Qual que é o grande segredo da performance no crossfit em si? É quanto menos peso, mais força, melhor. Então quanto mais leve e mais forte, melhor. Esse é o segredo. Ponto. Essa pessoa vai conseguir trabalhar melhor com o corpo dela, né? E às vezes o hormônio... E você vai ter que carregar o seu peso, né? Nas demais provas, né? Então às vezes você tem uma prova de peso e vai ter que ficar carregando massa muscular que você tá... É... A toa ali, né? Então às vezes não faz muito sentido. E foi legal que você comentou também, quando a gente fez essa pergunta, que você falou assim, mas pra qual esporte? Que você pega, por exemplo, um atleta de corrida, de triatlon, né? Tirando um sprint ali, que é mais... Dependente dessa questão de massa muscular também, mas um fundista ou um atleta de endurance hoje, de triatlon, próprio Hyrox. Você vê que às vezes ali o cara não vai se beneficiar muito da utilização de substância que... Ó! O que que tá acontecendo? É o iFood de quem? Esquecemos de colocar o... Opa! No vibro. É o iFood do Maricas. Chamou. Pode pedir aí na sua casa. Inclusive estamos no iFood. Eu já vou aproveitar a pôr. Já chamou a vinheta. Já chamou São Paulo, ó. Já chama aí Laricas Fitness. Você tá aí à toa agora? Toa não, tá assistindo a gente. Já assistiu o Deck Cat. Em São Paulo. E já pede o seu Laricas, tá? O cara ficou tão bom no marketing que ele botou pra pitar de propósito. E foi pra pôr pra soltar essa. Mas voltando aqui ao raciocínio, você pega alguns esportes, como esses esportes de endurance, as vezes você fala isso, né? Pro Matheus, você fala, cara, creatina aqui, você tá só correndo hoje. As vezes não vai ser muito benéfico pro... Talvez tem que gerar um ganho de peso que não vai ser interessante, né? Vai te deixar menos ágil. Até a creatina, as vezes a gente, quando o atleta é muito dependente de peso corporal, tem até suplementos que você tem que segurar, porque pode gerar ganho de peso. É, eu não costumo usar, fazer uma reposição hormonal pra pacientes que me procuram pra, por exemplo, correr uma maratona. Eu acho que não faz sentido, porque normalmente é uma pessoa que tá precisando de emagrecimento, né? Acaba não sendo muito compatível. O que eu faço muito é usar suplementos específicos que geram mais energia dentro daquelas células específicas, né? Tem uns muito bons, o NADH, o PQQ, que são algumas substâncias específicas, né? O próprio nitrato, às vezes, bem colocado, é muito bom. Às vezes até creatinas, aí em algumas exceções, né? Então, assim, tem alguns suplementos que ajudam demais, né? Beta-alanina, etc. Então, assim, mas assim, eu não gosto muito de colocar. Agora, se é um cara, por exemplo, eu já fiz essa preparação. O cara me procurou pra correr 180 km, aqueles caras de ultra, né? E ultra com elevação, etc. Aí eu usei. Porque já é outro cara que vai precisar de massa muscular pra suportar aquela prova tão longa, tão extensa. Então, ele vai ter que ter uma recuperação diferente. O cara que corre em montanha, por exemplo, ele precisa de mais força. Ele precisa de mais músculo. O cara do triatlon, às vezes, faz sentido você fazer alguma coisa pra melhorar a recuperação dele, né? Então, assim, por isso que é muito individual. É resistência muscular, né? Esses esportes de endurance cantam forte. Eu vou trazer aqui um fato engraçado. Acompanha aí o Instagram. Vocês devem ter visto esse corte porque foi viral, né? Até o Gustavo Cunha brincou depois lá que uma senhora tá num podcast também. Ela brinca assim, ó, galera do crossfit não transa. Porque a libido vai lá embaixo, exercício de alta intensidade. Ela começa a zoar, depois ela zoa também do triatlon, né? Fala, o cara do triatlon, então esquece. Até mandei pro Cadu brincando. Falei, ih, velho, tá o Zidou pro seu lado aí, né? E o que a gente tem de base pra essa afirmação dela? Porque o Gustavo Cunha, mas minha senhora, você não conhece os meninos do boxe? Então, assim, né? Ela tá fazendo uma afirmação. Não, esporte de alta intensidade. Primeiro que ela tá comparando uma coisa com a outra que não tem nada a ver, né? Eu tô pegando o crossfit e comparando ali também com o triatlon. Então, mas qual o impacto disso em testosterona, libido? Se há necessidade, dependendo desse tipo de impacto, a gente entrar com a reposição pra não deixar o nível de testosterona cair? Se realmente cai, não cai. Por conta da alta intensidade. Treino de força, acho que dá pra falar também. Se a gente for pegar na literatura, não faz muito sentido, né? Pode ser que aquela pessoa tá tomando um hormônio errado também, que faz cair o libido, né? A gente tem que saber diferenciar, né? Existem hormônios testosterona e hormônios não testosterona. Elas fazem bloqueio do eixo, inibem a produção de testosterona, só que ela não é testosterona. Então, às vezes, isso... Agora, falar especificamente daquela pessoa que só... Que não faz nenhum tipo de reposição e ou... Às vezes, é porque ela tá cansada, né? Faz tantos exercícios que não tem pique pra fazer outros tipos de exercícios, né? Pode ser isso. Não faz muito sentido na literatura. Teria que ser ao contrário. Quanto mais força, né? Por exemplo, o crossfit... Mais liberação hormonal. E o triatlon, pô, são os... O estudo que mostra o aumento da testosterona no exercício foi através da quantidade de músculos que membros inferiores, né? Então, não faz muito sentido, assim. É mito. É mito. Mais um mito. Quebrado. Agora, assim, falando dos benefícios, né? Então, assim, qual seria o maior benefício de uma reposição hormonal pra o praticante de atividade física? Pensando em performance. Seria mesmo essa questão da recuperação? Vamos dar um exemplo aqui, Gi. Tem um atleta meio de crossfit que ele teve um câncer de testículo, né? Quando era novo. E acabou que ele ficou com um só, mas aquele um não é muito bem funcionante. Então, a testosterona dele nunca passa de 200. 190. Lembrando que valores de testosterona normal, pessoal, é entre 300. Vamos arredondar aqui, 300 a 800, tá? No homem, na mulher, né? Vamos colocar aí de 25 a 70. Arredondando, tá? Valores de testosterona total. E se o cara tiver no 300 aí, doutor? Exato. Deve se preocupar? Depende. Tem sintoma? É sintoma. É sintomático? Eu gosto de tratar sintoma. É sintomático? Que é impressionante. Quando o cara tá sintomático, cansaço crônico, perda do libido, diminuição da recuperação, da performance, insônia. E aí você vai lá e repõe a testosterona pra ele e muda a vida dele. E vou te falar, vou pegar o meu exemplo, tá? Se eu for mulher entre 25 e 70. A última vez que eu fiz exame, você lembra? Foi em maio. Antes de começar, antes de participar de uma competição, tava em 7. Muito baixa. Mas eu não tava com sintomas de quem tava com uma testosterona baixa. Eu tava treinando bem, rendendo bem, recuperando bem, o sono bom. Então não necessariamente que isso serve pra mulher também. Muito se fala de reposição hormonal na mulher. Tava baixa a testosterona, mas eu tava com outros parâmetros muito bons. Então não necessariamente ali é o indicativo de que precisaria fazer uma reposição hormonal. Pensando nos sintomas. Pensa só, o paciente me procura pra saúde, né? Ele vai lá, mas pô, mas doutor, eu não acho que não tá baixa, mas tudo bem. Eu acho que não tem necessidade de repor. Eu não tenho muito esse perfil no consultório da pessoa que quer ir lá pra tomar, pra ficar grandão. Pra melhorar por performance, né? Eu uso muito o exemplo dos meus atletas pra desmistificar muita coisa sobre reposição hormonal, né? Na verdade, assim, reposição hormonal, quanto menos, é mais, né? Até mesmo quando a gente fala de efeitos colaterais, né? Não existe evidência científica que a gente consegue controlar ou acompanhar efeitos colaterais de reposição de testosterona pra homens, por exemplo. Principalmente os efeitos cardiotópicos, né? E hoje a gente tem a tecnologia, né? Falando de tecnologia, do eco com strain. Tem um eco mais sensível que o eco dovo tradicional, que pega alterações cardíacas até um ano antes, né? Então a gente fugiu um pouco, né? Interessante isso aí. Interessante falar do colateral, que é aquilo, né? Não é só mil maravilhas, né? É só benefício. E ninguém fala do coração, né, pessoal? E o coração é quem mais sofre. Pensa só. Eu tenho uma modalidade esportiva, que a gente tá falando de crossfit, que ela aumenta a frequência e ela aumenta a pressão. Piscoração. Ele trabalha uma frequência alta em alta pressão. Aí eu coloco um hormônio que melhora a capacidade, só que piora a pressão, aumenta. E inibe um pouco a miostatina, né? Que é aquele hormônio que não deixa a gente ficar igual aquele estouro lá da Bélgica, lá fortão, né? Tem inibição de miostatina. Acaba aumentando o músculo do coração. E aumentar o músculo do coração aumenta o índice de morte súbita. Então, assim, você que toma, faz a posição hormonal de testosterona e nunca fez um eco com um strain na sua vida, você corre risco de vida, meu amigo. Eu pego, 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 eu faço a cada seis meses nos meus pacientes esse exame. Inclusive, lá na clínica a gente tem esse exame. Um cardiologista do esporte que faz, inclusive. E a gente acompanha muito bem lá. E, assim, o usuário testou a serona recreativo. Nunca tinha feito nada. Depois de seis meses, aumentou o músculo do coração. Interessante, hein? Clínico A3, hein? Pra quem não sabe de qual clínico o doutor tá falando aqui. Doutor, você falou um negócio importante aqui. E que outros exames que devem ser feitos aí pra acompanhando, né? Acompanhar essa evolução, utilização também do... Pra ver se tá tudo bem. Sim. A gente faz muito ultrassons, né? Das principais glândulas do corpo. Tireoide, né? Rins, vias urinárias. Ultrassons do corpo inteiro é um exame simples, né? Que a gente consegue acompanhar algumas coisas, né? A gente sabe que a maioria dos hormônios aí que a gente tem hoje, se a gente for falar de hormônios bioidentes, a gente não tá entrando em várias, porque eles têm vários tipos de hormônios, né? Eles não vão... São poucos que têm comprovação científica hoje mesmo que causa câncer. Não, esse hormônio causa câncer. Por exemplo, o hemogenin aumenta o índice de... Hemogenin é oximetolona, pessoal, que é conhecido na academia aí. Ela aumenta o índice de hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Beleza, isso aí a gente tem comprovação. Tá muito popular, hein? Exato. Mas outros hormônios não têm comprovação específica que aumenta o índice de câncer. Mas, pensa só, é meio lógico. Se eu tenho um nódulo lá e ele tem cara de ser ruim, de ser maligno, por exemplo, a gente tem que tirar isso da frente. Porque se ele já cresce rápido, imagina com testosterona alta. Pode ser que ele cresça mais rápido ainda. Então, esses segmentos, sem contar os exames de sangue também, laboratoriais, é muito importante. Então, fazer exames de imagens completos, o coração, então a ergoespirometria, tá? Que é a análise elétrica mecânica do coração. E o eco-constrength, a análise estrutural do coração, juntamente com exames laboratoriais também. Então, esse é o checar perfeito pra quem quer fazer uma reposição hormonal, seja com indicação, ou seja, quem quer melhorar a performance, enfim. E, doutor, assim, após responder, né, pra quem, pra quê, que a gente sempre tem que pensar nisso, existe um hormônio que tenha menos colateral? Então, assim, um hormônio que, se a pessoa usar em... Eu tô respondendo a pergunta que eu sei que vocês queriam fazer. Tô perguntando a... Ó, tô sendo amiga. É óbvio, né, com acompanhamento médico, mas se a pessoa usar em doses adequadas, os colaterais... Muitos se falam, por exemplo, da oxandrolona. Ah, é de mulher, é bobinha, não sei o quê, não sei o quê. Existe isso? Nenhum hormônio existe dose segura. Eu gosto muito da teoria da caixa preta, do black box, né? Entrou aqui, você nunca sabe o que vai sair do outro lado, né? Pode ter menos efeitos colaterais no Rafa. Mas, às vezes, agir com 3mg de oxandrolona, começa a cair o cabelo, a voz começa a alterar, é impressionante. Não tem dose segura. É uma coisa, sabe? Porque é sempre pra quem, né? Agora, pensa só, eu tô com o Gui, que teve um hipogonadismo, seja secundário, né? Hipogonadismo é quando não tem uma deficiência de testosterona fisiológica. E ele vem pra repor testosterona. Aí é diferente, né? A gente não tá falando de níveis suprafisiológicos, mas mesmo assim tem que ser acompanhado, né? Vamos dar um exemplo que minha ginecologista lá da clínica gosta de falar sobre esse assunto. Lá na USP tem o estudo dos trans, né? Das mulheres que estão tomando testosterona há 10 anos sem efeito colateral. Então, pensa só, eu tô pegando uma mulher e transformando em homem. Então, hoje, a segurança da testosterona é muito grande. Desde que tenha o máximo de controle de efeitos colaterais. Né? Então, assim, vai acontecendo aquela pessoa que tomou pouquinho e, às vezes, aquela pessoa que tá tomando muito, há muito tempo, não acontece nada. Isso depende de cada um, viu? É, eu tive um amigo que ele trabalhava comigo. Ah, Gui, um amigo, Gui. Falando sobre hormônio, vai começar a falar de um amigo. Não, não, não. É verdade, cara. Ele trabalhava comigo na polícia e foi fazer a utilização por conta, assim, teve câncer no testículo e teve que tirar. E acho que foi, assim, a primeira ou a segunda vez que ele foi utilizar. E é isso. Você pega, às vezes, o bodybuilder lá e o cara, ele ganha a olímpica porque a capacidade dele de suportar uma utilização cavalar sem ter contra. É. É, o cara nasceu com aquilo, né, meu? Pronto pro negócio. Pode tacar veneno que no pai não dá nada, né? Mas, às vezes, o outro cara fez uma aplicação lá e um câncer no testículo. Exato. Eu vou não dar o Gui aqui. Uma vez um amigo também me falou que eu tô com os dois e eu tô com os dois ainda. O amigo, uma vez, falou que o colateral pra cabeça, pra cabeça, eu digo, pro mental, de você... Ah, tanto... Eu acho que funciona aqui tanto pra performance quanto pra estética. De você já ter tido um outro corpo ou já ter performado num nível e quando você para a utilização de algum hormônio, você retrocede e para a cabeça mesmo, pro mental da pessoa, acaba sofrendo bastante, assim. É um negócio meio viciante, né? É. A pessoa vê a diferença. Psicotrópico. Exatamente. Principalmente quando a gente fala de testosterona no homem, né? É igual a minha brincadeira, né? O homem com baixa testosterona, ele deixa de ser homem, né? Agora, quando a testosterona tá alta, ele fica mais corajoso. Capitão América. É. Ele fica mais viril, né? É do extinto masculino. Ele fica mais seguro nas decisões. Ele melhora a performance dele na empresa, ele melhora a performance dele no trabalho, ele melhora na vida dele em geral, ele começa a render mais, né? Então, assim, eu... Eu sou totalmente a favor aí de uma reposição para quem tem indicação, né? Não sou contra, desde que seja feito com cuidados, né? Mas voltando, quando esse paciente resolve interromper, né? A gente fala muito de restauração do eixo, né? Preparar aquele paciente para retirar a testosterona. Porque, assim, se retirar de uma vez, ele vai sentir. Vai entrar em depressão mesmo. Vai ser catastrófico. Então, pessoal, nunca retirem um hormônio, né? Quer dizer, nunca comecem a tomar um hormônio sem indicação médica e muito menos retirem ele sem fazer uma preparação adequada. Você precisa do médico antes, durante e depois. Essa parte psicológica aí ela é muito impactante também, né? E é possível um homem com uma testosterona baixa, vamos lá, abaixo de 300, ter uma boa performance? É possível, mas é impressionante, G. Quando aumenta essa testosterona, a performance ainda é melhor. Ele achava que estava totalmente ligado. Você já viu aquelas pessoas que têm um emprego ruim, um casamento ruim? O que a pessoa acostuma com o ruim? Não acostuma? O ruim você se acostuma também. Só que quando você mostra pra ela que ela poderia estar muito melhor, ela pensa, puta, por que eu não fiz isso antes na minha vida? É o que eu falo do carboidrato pra performance. Ai, Nutri, mas eu tô treinando muito bem sem carboidrato. Eu falei, tá, mas você já treinou com? Já tentou treinar com carboidrato? Excelente. os top 3 efeitos que a gente pode observar na utilização. Benéficos ou malandro? Benéficos. Top 3. Ó, o primeiro melhora da força, né, desempenho esportivo, assim, recuperação, né, que eu acho, assim. O segundo melhor efeito é melhor performance mental, na minha opinião, tá? E o terceiro aí, melhora de desejo sexual, libido, né, entre outras coisas relacionadas. Que já melhora tudo a vida do cara também, né? Pô, me fala, quem que não quer estar melhor no trabalho, rendendo mais, trabalhando mais, né, não sentindo sono na tarde mais, dormindo melhor, né? Eu não preciso consultar, doutor, que eu tô numa fase aqui. A gente sai desses episódios querendo usar tudo que ele fala. Eu tô numa fase da vida com neném recente, muito trabalho, que eu tô precisando realmente agendar a minha consulta. Agendar a minha consulta. já até tô mais animado, hein? E, assim, também, um negócio que é, o pessoal muito pergunta, né, às vezes com o avanço da idade, a gente tem uma queda natural, né? E, por exemplo, meu pai, seria indicado, às vezes, ele passar numa consulta, dar uma olhada como é que tá os níveis, é seguro o meu pai hoje com 60 anos, se for necessário fazer uma reposição pra qualidade de vida dele? É seguro. Eu defendo uma coisa lá em uns e dentes, eu prefiro viver um ano feliz do que 10 triste. Já dizia, racionais, né? Um ano como rei. Exato. E não tô dizendo se vai começar a reposição hormonal e vai morrer daqui a um ano, tá, gente? Mas eu digo assim, que na mulher, então, assim, a reposição hormonal salva a vida da mulher, cara. Cara, eu faço exatamente isso na minha cabeça, né? Salva a vida da mulher, salva o casamento. Salva mesmo. Salva o casamento, cara. Agora, o senhor acha importante se o homem vai fazer uma reposição hormonal? Eu respondi a sua pergunta. Sim, perfeitamente. Vamos mandar o sogrão lá. Mandar o sogrão, não sei, né, se eu... O pai, você tá dando conta do recado em casa? Depois nós vamos trocar uma ideia. Vamos plantar pra vir, né? Agora sim. No meio do episódio, falando que seu pai tá... Tô aqui, né? O coronel, o coronel... Fica amanhã lá no quartel, tô enrolado. É? Como é que fica o pai lá no quartel agora? A imagem? O pai dele fica 30 anos construindo uma imagem pra ele vir aqui no deckcast. Começou com aquele história, meu amigo. Tô falando isso aí? Tu era o pai. O meu pai é o seguinte, meu pai sempre foi atleta. A gente tinha um lifestyle meio parecido. Ele gostava de adrenalina, tudo que liga com testosterona. Saltar de paraquedas, azar delta, ele voava, corria de kart. De repente aconteceu, quebrou o pé, jogando bola. Verdade. Quebrou o pé, a partir daquele momento ele se lesionou, não fez mais nada de esporte e aí começou barriguinha, hoje meu pai, coitado, o bicho tá... O shape tá precisando dar um talento ali, entendeu? Só que eu vejo que ele não tem a vontade lá de treinar e tudo mais. Já o pai da Gisele, já o meu sogro é o contrário, que o bicho não para. Tem que mandar parar, ele faz a reposição dele. E ele tá fazendo a reposição do dia dele, tá? Ele tá fazendo a reposição dele, mas assim... Como que é o nome do seu pai? Maurício. Pode levar seu Maurício lá, que nós vamos cuidar dele. Nós vamos fazer um... Um projetinho. Um projetinho, sim. Então nós vamos fazer isso. Fala aí o que você vai falar. Sabe o que eu queria perguntar? Porque assim, você pega, por exemplo, um casal, né? Então o homem faz a reposição e tem toda essa mudança. Treina melhor, performa mais, é... Fica tudo, todo um ambiente muito melhor. A mulher não faz. E a mulher também tá com a testosterona baixa. O quanto isso pode impactar na vida de um casal? Vai dar merda. Porque eu tenho na minha cabeça que tem... Vai ser uma diferença muito grande pra pessoas que convivem diariamente ali. Você tem um homem com a testosterona alta, com toda essa vitalidade, e você tem uma mulher com a testosterona em cinco, depressiva, sem disposição pra nada, triste. Ó, eu sei que algumas pacientes minhas no meio do crossfit, se vocês sentiram a vontade, comentem depois aqui nesse episódio embaixo de quanto a reposição hormonal impactou na vida de vocês. Né? Então assim, é impressionante que o casal tem que caminhar junto nisso aí. É impressionante como acontece. Vai a esposa, tá com o libido baixo, só que aí vem o marido depois que não tá aguentando mais a esposa. e melhorou muito o libido. E vice-versa. Né? Não, traz a minha esposa aqui, tá precisando da reposição, doutor. Melhorar a autoestima, né? A gente... A questão libido em si é muito doida, assim, porque ela, principalmente na mulher, ela impacta em vários fatores. Né? Autoestima. Né? Às vezes ela nem é por causa da baixa testosterona ou alguma deficiência hormonal, é autoestima. Ela só tá precisando emagrecer, se cuidar, voltar aí, arrumar o cabelo no salão. Principalmente quem foi mamãe, né? Acaba esquecendo um pouco desses detalhes, né? E eu trabalho isso muito nas minhas pacientes. Né? Eu falo, vamos recuperar a sua autoestima. Eu tenho certeza, se você emagrecer, não vai precisar de testosterona para melhorar a sua libido. Faz sentido. Então, assim, eu converso bastante, assim, com elas em relação à libido, porque às vezes é pontual alguma coisa que tá acontecendo. Ou às vezes ela não gosta do marido mais, não sabe. Tem isso também, né? E como é que é feita essa reposição em mulher? visando essa questão de regular eixo de testosterona? Ó, por exemplo, né? Vem uma mulher com testosterona lá de zero, né? No exame, acontece muito, né? Em uso de anticoncepcional oral, normalmente, é comum, né? Lembrar que o anticoncepcional oral à base de estrogênio, ele bloqueia a testosterona e diminui muito o libido da maioria das mulheres, né? A gente sempre opta por mudar essa via, tirar esse anticoncepcional, colocar um DIU, às vezes, ou indicar outro tipo de reposição, tá? E repor a testosterona naquela mulher, tá? Em forma de gel transdérmico, né? Ou em implantes hormonais que foram, inclusive, proibidos, agora... Aconhei essa treta aí. Parece um pouco de briga política aí, né, pessoal? Porque não faz sentido, né, não poder repor por implante hormonal, mas você pode tomar uma testosterona na farmácia. Injetável. É. Enfim, isso é um assunto pra outro episódio, né? Brasil, né? Mas eu sempre opto primeiro pelo gelzinho bioidêntico, né? Uma dose baixa pra ver se ela se sente melhor. Normalmente, melhora bastante o libido, né? Melhora bastante a disposição, o sono, né? Normalmente, esses sintomas são os mais comuns de baixa testosterona em mulher. E aí é só fazer a reposição que vocês têm lá uma... Na U2, vocês têm uma clínica, vocês têm uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Então, isso que você falou, de repente, a mulher, ela precisa emagrecer, precisa cuidar mais da estética dela, da saúde, não necessariamente fazer uma reposição. Como que você... Você consegue identificar isso pra saber pra qual profissional você vai mandar essa mulher? Ou vai direto pra uma reposição? por que aquilo? Às vezes a testosterona tá baixa, mas não é exatamente isso que vai melhorar a vida dessa mulher, né? Repor a testosterona. Eu acho que, assim, uma anamnese bem feita, né? Uma conversa, né? Bem feita com a paciente, que às vezes ela procura a gente, né? Querendo uma reposição, achando que... Sim. Já chega pedindo, né? A amiga... A amiga tá usando, melhorou a vida dela, às vezes ela acha que aquilo é o melhor pra ela, mas é sempre personalizado, né, Gi? Não tem muito, assim... Eu falo, o médico que vive de receita de bolo, você tá ferrado, jovem. Você tem que individualizar o seu paciente, personalizar o seu tratamento. Não existe receita de bolo. Outra coisa que é legal de a gente falar sobre isso, a questão de reposição, feminina e masculinização da mulher. Como a gente toma esses cuidados pra os colaterais serem os mínimos, como esse caso, né? Queda de cabelo, virilização, pelo, voz... Mais... Mais uma vez, meu amigo, não existe dose segura de testosterona pra mulher. Não existe. É assim. Morde e assopra. Coloca um pouquinho. Ah, doutor... O próprio gel já pode induzir esses efeitos? Ixi, nasce cabelo aqui onde aplica. Em algumas mulheres, sim, né? Com o tempo. É efetivo mesmo? Mesmo pela pele? Pra homem também, inclusive, existe um preconceito, né? Que não sobe e tal, mas é uma boa via de administração, ficando... bem utilizada, tudo. E isso é muito individual mesmo, eu atendo às vezes no consultório mulheres que estão usando, assim, 3mg de oxandrolona, com resultados incríveis, sem colateral nenhum, e às vezes, mulheres que precisam de doses muito maiores e não saem do lugar. Não tem resultado e só tem o colateral, só tem a parte ruim do negócio. Olha, estética mesmo, eu não conquistei nada, mas cabelo tá caindo, tem mais pelo no corpo, é muito individual mesmo, né? E a oxandrolona não vai atuar em melhora de testosterona? Não, oxandrolona é um hormônio não testosterona. Isso é legal de falar. Eu achei que o doutor era especialista, cara. Ah, mas essa questão... É outra via ali, é outro... Eu gosto desse assunto aí, entendeu? Cara, você tem que ser... E assim nasce o médico. Vamos conversar isso aí, doutor. Então, pessoal, oxandrolona é um hormônio não testosterona, tá? Então, foi um hormônio desenvolvido lá atrás, que tinha um nome comercial, se eu não me engano, de Anavar, pra tratar pacientes com HIV positivo pra ganho de massa muscular, tá? E, teoricamente, é um hormônio não muito androgênico, tá? Com bom efeito anabólico. O que que é isso? Androgênico, dá caracteres masculinos ou efeitos colaterais e anabólico, tem uma boa resposta no ganho de massa muscular, né? Então, assim... Mas... Tem os mesmos efeitos que a testosterona na mulher. vai acontecer de dar efeito colateral. No homem, piora muito o perfil lipídico, né? Aumenta o colesterol, tem os efeitos colaterais dele. Tem alguns pacientes que pode desenvolver hepatite com o uso, tá? Porque a dose no homem é muito maior, né? Pra fazer um efeito anabólico bacana, né? Então, assim, não tem muita dose segura, mas, teoricamente, é um hormônio mais tranquilo. Vamos colocar assim. responde a pergunta, né? Perfeita. Sim, perfeito. É que eu quis citar, porque a oxandrolona é muito popular, né? Sim. Fala-se muito de oxandrolona. Eu escutava de oxandrolona na época das paniquete. Ah, as paniquete, oxandrolona, não sei o que. A gente tava conversando sobre isso esses dias, eu acho que na outra vez fora, né, do ar. E, assim, quais são os hormônios que tem estudo científico, pessoal? Alguns estudos, tá? Oxandrolona, nandrolona e testosterona. Acabou. Esses outros, vocês escutam aí, que é nome comercial de mercado paralelo primabolan, que é metonolona, é... masteron, que é adrostanolona, eles não têm estudo científico, viu? Então, tudo no escuro. O que mais é popular aí? Trembolona. Trembolona. Todas bolonas, né? Essa aí é a... É uma das piores de todas, né? Janabol. Não, o que ele falou, mas no início? Nandrolona? Seca, né? Seca, não. O que é seu nome? Enfim, o que não tá faltando é veneno no mercado, né? Não, tem um... Tem um cardápio, né? Mas é aquele de caixa preta, né? E GH? GH. GH é legal de falar também, porque também... já é outra via, né? É, o GH é o hormônio do crescimento, né? Assim, o uso dele em deficiência mesmo, do hormônio do crescimento em pacientes, né? É benéfico, assim, obviamente. Né? Mas é um hormônio que vai crescer tudo, né? Cresce nariz, cresce orelha, cresce o câncer também, que tá ali, quietinho. Então, ele vai dar alimento pra tudo, né? Então, eu particularmente não gosto muito de usar GH, muito menos pra fins estéticos, acho que custo-benefício dele não vale muito a pena. É bem caro, né? Vocês vão escutar vários podcasts de médicos que gostam, e eu particularmente acho que não vale a pena. É superestimado, né? Eu acho que totalmente... Você concorda, né? É muito superestimado, né? O GH, ele é muito utilizado... Ó, vou fazer minha graduação junto aí, hein? Mas o que eu acompanho do fisiculturismo, ele é muito utilizado na finalização do shape, né? Então, o cara já tá ali com 5%, ele vai utilizar ali pra dar aquela... Os seus amigos, então, pra finalização de shape, finalização, eles vão de GH. É só... Aí o cara tá com 20% de gordura, ele quer... Pá, vou fazer assim, o GH. E é um investimento alto, hein? O cara vai pra 18. Aí é comum, né? Isso se for pra 18. É comum no consultório chegar lá... Ô, doutor, eu vou chegar... Meu amigo tá tomando, não sei o quê. Pô, mas o amigo dele dorme todo dia, 8 horas por dia. Faz cardio de jejum de manhã todo dia. Treina todos os dias. Não bebe no final de semana. Não bebe. E é o GH que tá... É o GH, pô. As pessoas esquecem disso, né? O hormônio sempre vai ser a cereja do bolo, pessoal. É a cereja do bolo. Quem que come a cereja, eu sempre deixo ela fora do bolo. É verdade, hein? Verdade. É que é... Tem que ter o bolo, né? Pra poder colocar a cereja. Tem que ter o bolo. Faz sentido? Não. O pessoal quer ir lá em cima já, né? É. Você não tá fazendo nada direito, né? E aí... Inclusive, nós falamos um pouco sobre isso, né? É. Sobre a base, né? É a base. Não adianta. Ó, o hormônio vai potencializar tudo de bom e de ruim que vocês vão fazer, tá? Então, assim... Não se iludam que você vai conseguir performance sem uma boa alimentação, sem um treino adequado, sem um sono adequado, usando anabolizante, tá? Ele só vai servir como mecanismo compensatório dos seus pilares da vida saudável que não estão alinhados. E ponto. Não se iludam, tá? Não vem com essa conversa fiada. Digo mais. Vou puxar a sardinha pra mim agora aqui, tá? Não adianta nutre. Não adianta o médico. Se você quer performance, esquece. 90% é o treino. Esquece. É o treino. Você pega todos os grandes atletas, o cara foi descoberto. Depois. O cara não tinha nutre. O cara não tinha médico. De repente, você viu, caraca, o próprio Ramondino aí, quando os caras descobriram o cara, o cara já... É o treino. Não, ainda mais quando a gente fala, você citou o Ramondino, ele ainda é estética, mas quando você fala em performance, não tem... Pior ainda. Não tem o que falar, assim, é treino. Não existe nada que seja mais importante que o treino. Vamos dar exemplo do nosso paciente? Henrique. Que nunca foi... Ele começou a fazer dieta, ó. Vamos brigar comigo. O Henrique é esquisitíssimo. Em janeiro, pessoal. E ele nunca tomou nenhum tipo de anabolizante, tá? Ah, ele é esquisito. Então, assim, nunca tomou nenhum tipo de anabolizante e não fazia dieta. Não fazia. Era grande gargalo dele. E agora ele ainda não tá fazendo 100%, mas melhorou muito. E ele sentiu diferença, ele até fala, ele sentiu muita diferença de melhora quando ele começou a levar a dieta um pouco mais a sério. Mas o Henrique, quando ele despontou, ele não tinha nem nutricionista, que eu lembro que eu ainda perguntei pra Viu, eu falei assim, menino, não tem ninguém acompanhando? Ela falou, não, não tem. Aí foi aí que ela fez a ponte entre eu e ele, eu comecei a atender, mas ele ainda, mesmo depois que ele começou a passar em consulta, ele ficou uns dois anos pra começar a levar a dieta um pouco mais a sério. E sabe quando foi? Ele começou, quando ele ganhou peso. Ele ganhou peso, algumas férias aí que ele tirou, e aí todo mundo começou a tirar um monte de sarro dele, chama ele de péricles, de não sei o quê. Eu lembro do, eu tenho esse áudio, Nutri, eu preciso fazer dieta, a galera tá me chamando de periclão, falando que eu tô enorme, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, você vai ter que fazer dieta. Aí foi isso mesmo, foi em janeiro, pós férias. Ele foi lá no 93, né? Aí ele ficou desesperado. Vai ter que pôr essa foto do Henrique periclão aí, eu já vi essa foto rolando aí. Vai dar um corte bom isso aí. O que fez o Henrique começar a fazer dieta não foi nem performance, foi estética. Aí, quando ele viu que fazendo a dieta, além de melhorar a composição corporal dele, ele viu que melhorou outros parâmetros, então, poxa, recuperação. Ele falou, Nutri, impressionante, hein? Nossa, eu tô voando, não sei o quê. Aí foi isso que convenceu ele a começar a fazer dieta. Mas ele já era um grande atleta, porque ele treina. Exato. O que é mais importante que ele faz. Você tem razão em falar que o treino é determinante. Puxei, puxei, puxei. Mas o treino é determinante pra performance. É o principal pilar, não tem como. Tanto que define performance é o treinamento. Por exemplo, eu sou o cara antigão de crossfit, né? Desde 2015. Não parece que eu faço desde 2015, mas desde 2015. O que que determina? Eu, você, no tempo de crossfit, ou você vai pra uma planilha de performance, ou você fica ali, no limbo. Eu chamo de limbo, né? Treina só no freestyling. Porque realmente é isso. Aí é determinado. E hoje esses caras estão treinando 6, 7, 8 horas por dia. Aí a gente fala assim, mais uma vez. Quando os caras estão no mesmo nível, e daqui a pouco eu quero perguntar um pouco de O3, mas quando a gente tem os caras no mesmo nível, Henrique e Pedro, os caras treinam a mesma coisa. É o mesmo volume de treino. Independente da planilha. Ah, qual que é a planilha melhor? Esquece isso. Não tem a planilha melhor, a mais braba. É porque a planilha XYZ foi melhor esse ano. Não é isso. Esquece essa questão. O cara que treina, qualquer planilha, se ele faz o que ele tem que ser feito, o volume de treino, vai dar certo. Mas, entre outros fatores de vida, que aí a gente não sabe. Como aconteceu lá com o Pedro, Henrique e os dois tinham total, total possibilidade de ganhar o TCB esse ano. Qualquer um dos dois. A gente já sabia disso. Aconteceu que o Pedro se machucou. Por qual motivo isso aconteceu? Não sabemos. Mas pode envolver, às vezes, um período de descanso que não teve, alimentação, enfim. Aí, quando a gente fala desse 1%, que eles estão no mesmo nível de treino, aí entra toda essa parte. Parte de recuperação. Eu vi lá que o Henrique estava nos dias anteriores. Isso eu vou perguntar. Ele fez toda a preparação de performance. Pia, não sei o que, tal, 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 whatever. Não sei como ele estava na questão de nutrição. Mas, aparentemente, tudo encaixadinho. Estava encaixadinho. Acredito que o Pedro também estava, né? Às vezes... O Pedro também, ele é bem disciplinado com isso. Ele é bem disciplinado com isso. Mas, assim, um exemplo é isso que pode acontecer de um atleta se lesionar por alguns fatores extrínsecos ali que não foi... Às vezes, até relativo ao volume de treino também. Mas, nesse nível, né? Quando a gente tem... E os grandes atletas games, todos treinam muito. Aí, o Fraser mesmo fala isso. É o que o cara faz na hora que ele deixa de treinar. Se ele está deixando o celular de lado e está indo dormir na hora que ele dorme. Se ele está seguindo o protocolo de alimentação. Se ele está respeitando os protocolos que o médico passou. Assim, eu sei que você foi bem... Se eu não quiser entrar em polêmica. Mas, assim, é... Cada um é responsável pela sua rotina e pelas suas escolhas, né? Os meus atletas, né? Eu fui contra a Emily ter competido uma semana antes, né? Assim como o Gui, também o treinador dela. Mas foi uma opção dela. Foi um risco, hein? Que quase fez ela perder o TCB. Né? Sim. Observamos isso. Será que ela, se ela tivesse... Não tivesse um acompanhamento médico, seria ter sido grave igual o do Pedro? A gente não sabe. E a gente sabe, todos vocês sabem, que o Pedro também competiu muito esse ano. E isso não é mentira. Inclusive, eu acho que a mesma competição ele estava, né? No BOP. Não sei. Não lembro. Não lembro também. Não, não estava. O Pedro, não. Então, assim... É... Esse... Hoje, a vida do atleta de elite, eu entendo, né? Que é uma profissão, que vocês têm que fazer o dinheiro também, ganhar. Mas, assim, tem que ter as prioridades. Tem que seguir. O corpo não é uma máquina, né? Ele precisa de descanso. Né? Quando a gente vai se doar ao máximo na competição, essa é a proposta, a gente não tem segurança nenhuma. Pode lesionar. E aquele desgaste, você que é especialista, Gui, fica quantas semanas depois? Nossa. Me fala quantas semanas. Esquece. Às vezes o cara perde três meses de temporada com uma lesão arrastando aí. Né? Eu acho que é encontrar o equilíbrio disso, né? Porque, assim, ao mesmo tempo também, o atleta tem que competir. O atleta que não compete, ele tem que ser colocado ali, né? No game. Mas é tentar encontrar o equilíbrio. Mas quanto mais trabalha esses fatores externos, né? Digamos assim, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, quanto mais ele trabalha isso, mais ele diminui as possibilidades, as chances de lesão. Eu tenho uma opinião bem diferente disso no seguinte aspecto. O ambiente de treino é um ambiente seguro. É lógico. Vai ter o atleta que ele precisa ser treinado no mindset. E aí ele precisa se pôr à prova num período igual, como você disse. São anos lá de maturação no crossfit. E o tempo de arena também é um tipo de preparação. Mas se o atleta já tem isso, e ele tem esse desenvolvimento mental já muito bom, você sabe como é o atleta, ele tem um mental muito bom. Ele não precisa treinar isso. O que acontece? Grande exemplo. Gui Malheiros. Objetivo. Crossfit Games. Não tem nada na minha temporada que não seja voltado para eu classificar para o Crossfit Games. Não tem. Tem o TCB. Não tem nada. Eu vou sair do país. Enfim, eu vou conviver com os caras que competem em Crossfit Games. E para mim é muito nítido isso. Por quê? Você está dentro de um ambiente competitivo, você está dentro de um ambiente de risco. Tudo pode acontecer. A partir do momento que você entrou na arena, porque ninguém aqui, e todo mundo já participou de competição, quando você entra dentro da arena e dá os 10 segundos, esquece. Não tem, ah, eu vou segurar, eu vou poupar. Irmão, se você é atleta, é igual o máximo na hora que ele entra na arena. O Gui Malheiros, ele está dentro de uma recessão, na minha opinião. Eu acho que se o Gui Malheiros competisse o ano inteiro, ele continuaria sendo o Gui Malheiros. Ele ia lá e ia pegar uma vaga. O Pedro pegou uma vaga para o Games, sendo o Pedro. Sim, com certeza. Competindo todo final de semana. São exemplos diferentes. São exemplos diferentes. Mas eu acredito muito no foco. Foco dentro daquilo que você quer. Eu sou muito desse tipo de raciocínio. E foi o que a gente fez com vocês. Foi o que eu fiz comigo quando eu falei, eu vou pter receber esse ano. Não competi em nada. Fui lá, peguei minha vaga. Muito bem, classifiquei. O que a gente fez com vocês esse ano. É isso que vocês querem fazer? Então a gente vai competir isso aqui e vamos lá. Vocês não precisam mais. Vocês já são macacos velhos de arena. Então o que a gente precisa é periodizar para que você chegue. E a periodização é muito simples. O que é a periodização? É você atingir o seu pico no dia que você quer. E o seu treinamento vai ser elevado. Quando você põe uma competição no meio disso, já cagou a sua periodização. Mas aí são linhas e linhas de pensamento, de treinadores e enfim. E eu acho assim que fundamental do profissional médico na vida do atleta de classfiche, quando a gente está falando de alta performance, é colocar alguns limites também, né? Falar, amigo, ó, passar daqui vai dar ruim, viu? Vai dar ruim porque o seu corpo não vai suportar. Isso tem estudo te mostrando, tá? Olha aqui. Não tem como recuperar. Nem tomando anambulizante, tá? Recupera isso aqui. O que você está propondo aqui não vai dar. Então, acho que o papel da equipe multidisciplinar é isso. É um time. Todo mundo é responsável pela saúde e pela performance. É o treinador, é a nutricionista, é o fisioterapeuta, é o médico. Então, isso é muito importante. Esse suporte por trás é o que faz um campeão, gente. Não tem dúvida. Tá aí. É equipe, né? É muito legal isso que você falou também, que o Gui, que é o treinador da Emily, ele também tinha sido contra ela participar do BOP na semana anterior. Sim. É que envolveu um negócio muito psicológico lá, da cidade dela. Como é que a gente explicou o atleta que fez uma maratona toda semana? É, vamos fugir um pouco do crossfit aqui. Vamos entrar numa polêmica aqui com vocês. Estou passando na minha cabeça agora. Tem alguma modalidade que depende um pouco menos do atleta e mais da equipe que está por trás do atleta? Vocês acham? Cara, para mim, a Fórmula 1, a gente não está falando de desempenho físico, mas a Fórmula 1 é total... É, mas a gente está falando quase que um esporte coletivo. Sei lá, os caras estão... É o equipe, cara. Estou pensando em a preparação física de um médico, de uma nutricionista. Eu acho que nenhum depende mais do atleta, depende menos do atleta. Não, sempre vai depender do atleta, mas eu digo, em comparação, a gente consegue traçar níveis aqui para o crossfit em relação ao fisiculturismo. Eu já vejo que o fisiculturismo depende mais, talvez, de uma instrução médica. E dieta. O fisiculturismo é muito dependente de dieta. Mas se você pegar as raízes do fisiculturismo, por exemplo, o coach do cara, muitas vezes ele é o médico, ele é o nutre e ele é o treinador que... Tá, mas ele tem uma pessoa que está cuidando disso para ele. É, é que é o coach, né? Aí esse cara concentrava tudo, todo o protocolo de droga, de nutrição, eles têm muito esse negócio, né? E falando em hormônio, cada modalidade tem o seu hormônio que é meio o direcionado para a pessoa performar? Você acha isso, doutor? Tem alguma... Qual é o melhor hormônio para o fisiculturista? Existe isso? Não existe. E para o crossfit? Nenhum? Pode ser nenhum. Pode. O que o médico falou, está falado. Creatina, doutor. É o melhor que tem. Esse é o melhor hormônio que tem. Para o crossfit. Para o crossfit. Não, mas agora, assim, é complicada essa pergunta, né? Porque, assim, até o próprio CRM, CFM falou e orientou, né? Que nenhuma prescrição hormonal pode ser voltada para performance, né? E melhor desempenho físico, né? Essa não é a orientação que é dada pela nossa sociedade, né? Então, assim, rotular que esse X ou aquele é melhor para a performance específica de cada esporte, eu posso falar o que é mais usado nos bastidores, né? O que o pessoal usa sem acompanhamento médico. Aí, sim. Se a gente for falar de crossfit, na minha opinião, o que o pessoal mais chega usando no meu consultório sem acompanhamento médico, etc., é a deca do Urabolin, né? Por causa de um possível tropismo pelas articulações tendíneas, né? E a oxandrolona, juntamente com a testosterona aí, são os mais usados no meio do crossfit, tá? Já no fisiculturismo, a gente foge muito disso aí, né? Porque tem todas aquelas drogas do mercado underground, né? Do mercado negro, que eles utilizam, né? Trimbolona, GH, primabolandia, anabol, emojinei, tudo. Está no Zolol. É, está no Zolol. Então, assim, aí já é uma coisa muito mais... O doutor está anotando lá, a gente está falando aqui, ele está... Você pegou o bizu, não? Você pegou o do crossfit, Lu? O do crossfit. Isso é muito legal também que você está falando, Rafa. Aqui, às vezes, ah, pô, vocês estão jogando areia. Tem um episódio, não sei se ainda está no Netflix, mas tinha. Era um filme lá, um documentário, que chama Ícaro, né? Se eu não me engano. E é um cara que estava fazendo o Tour de France, um atleta de ciclismo. E ele fez um protocolo lá de utilização de Stanozolol, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu assisti isso. Mas ele mostrou a colocação que ele fez, puro. Foi a primeira prova que ele fez. E aí ele falou, não, esse ano agora eu vou fazer o ciclo e tal. E aí ele mostra toda a questão de dope, anti-dope. Mas é engraçado que na utilização ele foi pior na corrida. E aí, por inúmeros fatores lá, né? Que a gente tem que observar. Mas se a gente fosse isolar as variáveis aí, pô, ele correu sem e correu com. Pura e simplesmente, performance ele teve mais quando ele não utilizou. Exato. E eu escuto muito, assim, do meio, né? Não da corrida, mas em alguns meios. E pra performance aeróbica, a Stanozolol piora, muitas vezes. Porque ela aumenta muito a capacidade de pressão, aumenta muito a termogênese em algumas situações. Então ela piora a performance, às vezes no CrossFit, às vezes no Endurance. Faz sentido um pouco. Mas igual eu falei pra vocês, não existe estudo que comprova isso. É mais de percepção e relato, né? De causa de usuários recreativos, assim, comento, né? Sensacional. Tem uma aqui também, curiosidade que eu já ouvi aí. Tal dos peptídeos. É hormônio isso daí? Não é hormônio? Isso aí é novíssimo, hein? É. Vamos lá. Os peptídeos são uma fração, né? Quando a gente pega a cadeia hormonal, de uma molécula hormonal, por exemplo, a molécula do hormônio do crescimento, do GH. E aí saiu, né? Isso aí nem é legalizado, né? Em outros países que se usam. Que essa molécula foi desmembrada em peptídeos, que compõem o hormônio. Então nada mais, nada menos que pegaram um hormônio e desmembraram esses pedacinhos do hormônio em forma de peptídeos. E começaram a usar um para cada finalidade específica. E foi visto, né? Que um era melhor para cada finalidade. Mas existe sim. Né? Mas faz assim. E eu não lembro de relato de paciente meu que está utilizando isso. Que veio de fora, que veio de outro lugar. Faz muito tempo, viu? Eu escutava essa coisa de peptídeos lá atrás, antes de 2020, 17... É que surgiu agora, eu acho que você talvez tenha trazido essa notícia. Eu acho que você pode falar um pouco melhor. Você acompanhou aí o Pepit Strong, né? É, o Pepit Strong. Já ouviu falar? Sim. Que é, na verdade, é uma marca, né? O Pepit Strong. Foi criado por inteligência artificial, né? Que foi o primeiro suplemento, eles falam que foi o primeiro suplemento criado pela inteligência artificial. E que promete uma sinalização, né? De hipertrofia muito parecida. E do que algum... Comparado com alguns hormônios. E muito melhor que o whey protein. Seria superior ao whey protein. Seria como se a pessoa tivesse, inclusive, treinado, mesmo que ela não tivesse treinado. Então, acho que... Enfim, é o que a gente precisa estudar um pouco mais, né? Um pouquinho mais... Eu vi lá, dessa substância. Por exemplo, você acha que faz sentido, como nutricionista, 3 gramas dessa substância ser igual a 25 gramas de whey? 3 gramas, né? É. É difícil? Não é isso, mais ou menos? Difícil. Então, às vezes, né? Tem que saber até que isso seja realmente comprovado, né? Cientificamente. Tudo demanda tempo, né? Exato. Pra gente poder entender. Você vê quantos anos a gente tá falando de hormônio e a gente tem poucos estudos... E até hoje, é. Não tem nada muito... Sustentando qualquer afirmação, né? Que a gente possa fazer. Que às vezes não é interessante. É. Doutor, até pra gente ir já partindo aqui pro final, pra quem busca, então, performance e vitalidade, quais seriam os seus conselhos, assim? Existe um perfil que essa pessoa precisa seguir? Porque a maioria das pessoas, elas querem tudo, né? Elas querem a estética, mas elas querem também performar bem nos seus devidos esportes, nas suas devidas modalidades. Algumas pessoas com um pouco mais de intensidade, outras não. Mas qual seria o perfil... De pessoa que vai ter resultado, né? Que vai conseguir ter esse resultado dentro desse contexto geral? Ó, o perfil... Primeiro, aquele que treina, né? Treina pelo menos aí uma hora por dia. No mínimo, cinco vezes na semana, né? Que toma água, que tem uma boa alimentação, né? Que come comida de verdade. Que usa alguns suplementos específicos. Que faz exames periódicos. Que dorme bem, né? Tem um acompanhamento. Esse sim vai ter os resultados esperados. Às vezes com o tipo de reposição, quando bem indicada, né? Esse sim merece, né? Eu falo muito, muito, muito para os meus pacientes, amigos, etc. Que o hormônio você tem que merecer. O hormônio é por merecimento. Não é o que você quer usar. Ah, eu quero usar aqui. Não. Você não merece. Você não faz nada certo. Quem disse que você tem indicação para usar? Isso vai ser muito mais maléfico para você do que benéfico. Então, o hormônio é muito disso. Para quê? Você não faz o bolo? Você já quer a cereja? É, eu não estou merecendo. Eu ultimamente... Deixa eu me abrir aqui para vocês. Deixa quieto, Rafa. Você não vai passar na atriz. Faz sentido para vocês? Total. Total. Faz sentido. É um merecimento. Está certíssimo. Faz o feijãozinho com arroz. Depois você inventa um baião, né? É. Faz o... Você já chegou para algumas pessoas e falou assim, ó... O seu negócio não é comigo ainda. Vai lá, nutricionista. Todo dia. A maioria das vezes, né? Ah, doutor. Quero colocar um implante hormonal. Vim aqui com o objetivo de tomar. Mas você não vai. Ainda não é aqui, né? Vamos te emagrecer primeiro por causa disso, 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 disso? Ah, vamos. Beleza. Topou ou não topou? Ó, vai ter outro profissional aí que pode te atender, né? Às vezes, não vai ser bem o que você espera, né? É. Está certo. Tem que ser seguro, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, pessoal. A gente tem que fazer o que a gente acredita, né? Tem muito o que correr. E você quer a fidelidade desse paciente também. Você sabe, né? Que se você pega um paciente, por exemplo, que está acima do peso, e você vai direto para hormônios, você sabe que o resultado não vai ser bom. Uma pessoa que tem uma dieta desbalanceada, ela não vai conseguir colher bons resultados. Vamos dar exemplo aqui, minha amiga? Broquinho. Eu ia falar disso agora. Teto baixa. Eu ia falar disso. Eu dei testosterona para ele. Não. Não. O Broco, a gente está trabalhando dieta. Vamos lá. O que o Broco está usando, inclusive, é para trabalhar a dieta dele, alimentar a saúde. Ele precisa aprender a base. A base. Está diminuindo o apetite. Enfim, entender sobre... Está fazendo um trabalho com psicólogo. E até o Broco chegar no nível... Lá na frente vai entrar a testinha. Vai, vai. Vai merecer. Lá na frente. Ele está no caminho para merecer isso. Ele está se tornando um milagre. É. Está se tornando um milagre. É verdade. Esse caso... Eu quero ver muito esse caso daqui. Isso. Esse é sucesso. Está sendo muito legal acompanhar, né? O processo dele. Incrível. Doutor, eu acho que a gente conseguiu tirar, né? Muitas dúvidas aqui. Fala aí para a gente como que a gente te encontra. Calma aí, calma aí. Vamos fechar com chave de ouro. Qual que é ouro? Chave de ouro. Vamos lá. Existe ou se existe? Podemos falar qual que é o segredo, então, para a alta performance, para quem busca aí sua performance no esporte ou apenas a vitalidade. O segredo. O segredo para a alta performance é fazer o que você não quer fazer todos os dias. Esse é o grande segredo da alta performance. É ser resiliente. É ser determinado. É isso. É fazer o que você não quer fazer todos os dias. É aquele dia que você acorda cansado, gripado, e aí mais você vai correr. Mais você vai treinar. Porque você tem que cumprir aquilo. É isso. A alta performance é isso. É não ter escolhas. É fazer no dia que você não quer fazer. Esse é o segredo, gente. O resto é balela, tá? Nem vem com essa história para mim. Disciplina equals freedom. Muito bom. Doutor, agora sim. Fale lá suas redes, como a gente te encontra, como encontrar o A3, mais uma vez. Mas vamos lá, viu? Minhas redes é doutor.joaquimenezes lá no Instagram. Lá na Clínico A3 também, que é lá minha empresa, minha clínica. Viu? E a gente está no Instagram, a gente está no site. Você que tem curiosidade sobre emagrecimento, sobre performance esportiva, você que é colega médico, colega da área da saúde também, que quer aprender um pouco mais sobre gestão, sobre parte empresarial, quer se tornar um empresário, né? sair um pouco do profissional liberal. Lá também você vai encontrar esse tipo de informação. Tá bom? Tudo. Isso atende online também, né, doutor? Atendo online também. Brasil inteiro, mundo inteiro online. 360. Mais um episódio muito inspirador, né? Muito. Mas não deixa eu dar mais uma chamada para o Hirox 03. Chama. Então vamos reproduzir aqui no Deck 03 a corrida que é a queridinha do Brasil agora, né? Está chegando com tudo no Brasil. Daqui, daqui a alguns meses, a galera vai falar assim, nossa, o que é isso que explodiu aí? É do nada. A gente está falando, ó. Posso pontuar. Inclusive, pessoal, é uma modalidade que eu venho indicando muito no meu consultório para o emagrecimento, viu? Aquela pessoa que tem medo, acha que o CrossFit é pesado, o Hirox é perfeito para ele iniciar. Então super indico lá. Gasto calórico mais elevado. Mais elevado. E ainda faz uma forcinha. Faz uma forcinha. Perfeito, perfeito, perfeito. 14 e 15 de dezembro, né, Rafa? 14 e 15 de dezembro, categoria oficial. E para você que está começando, categoria Experience, duplas. Então você precisa de dupla, ou feminina, ou masculina, ou mista. Corre que vai subir o lote, hein? Corre que vai subir o lote. Eu não sei quando vai sair esse episódio, mas talvez... A gente vai divulgar. A gente vai divulgar aí. Deve estar na virada já a hora que você estiver na virada de lote. É. E está indo, e não tem mais tanta vaga assim. É, as vagas já... A gente estava divulgando à tona, agora já está. A gente precisa começar a fazer uns cálculos aí, porque logo em breve a gente vai fechar. Então corram, corram, corram. Bom demais. Mais um episódio daqui. Até o próximo. Até. Valeu, valeu, doutor. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí